Fala gurizada, tudo bem com vocês? Tudo certo, Baldacinho chegando para trazer todas as informações do Internacional e eu tenho uma lista aqui de nomes que o Inter está tentando, de coisas importantes do Inter, de projeções então não perde esse vídeo agora porque tem muita coisa importante para ti, saídas, chegadas, reclamações que eu tenho a fazer preocupações que eu tenho e jogo de amanhã contra a Olímpia Antes eu quero saber de ti o seguinte, que tal uma renda extra na tua vida? Tu está precisando, né? Quem não está? Assim, faz assim, tu pode ganhar até mais de 4 mil reais por mês com o que eu vou te indicar aqui Tu vai na descrição do meu vídeo que tem um linkzinho ali com um pacotinho para tu adquirir Nesse pacote tem o passo a passo do que fazer Não tem nada de mirabolante, não é venda, não tem nada disso Basta que tu tenha o teu smartphone com internet Pode estar sentadinho no sofá da tua casa, na tua sala, tá bom? Dá uma olhada aqui que pode te interessar Vamos lá, gurizada, eu vou começar falando do processo de contratações do Internacional Não, vou falar primeiro de saídas O Edenilson, a qualquer momento, o Al Chabá pode depositar os 3 milhões de dólares E o Edenilson está fora do Internacional, já tem um acerto de salário com o jogador E não me parece que a direção do Internacional esteja fazendo nenhum movimento para ficar com o Edenilson Nas duas últimas oportunidades o Inter virou dos pés à cabeça para ficar com o Edenilson E com razão, porque o Edenilson era e continua sendo o melhor jogador do Internacional Lamento muito, né? Outro jogador que está saindo provavelmente é o Vinícius Tobias Que é o melhor lateral direito do Brasil da sua idade, 17 anos de idade Ele foi campeão... É da seleção sub-17, já teve sondagem do Real Madrid Que pediu preferência na contratação, um monte de coisa Jogador é fantástico, né? Infelizmente o Inter vive uma fase que está vendendo jogador, inclusive, antes de aparecer no profissional Seria 8 milhões de euros Que não é um valor ruim, mas não é um bom valor para um jogador que sequer botou a camisa do Internacional ainda Aliás, tem uma coisa que está me preocupando muito no Inter, né? A gente está berrando sobre a saída do Edenilson Mas eu queria dizer para vocês que existe um núcleo dentro do Berahil E a gente percebe nas suas extensões nas redes sociais Que trabalha pelo que chamam de mudança de fotografia do grupo do Internacional, né? Segue a tal ruptura, que até agora tem sido uma tragédia, né? A ruptura que mandou embora o Abel, o Cristiano Nunes, preparador físico O Rodrigo Caetano, melhor diretor executivo do Brasil A ruptura aquela Que nada mais é do que jogar no lixo tudo que foi feito que não fui eu que fiz Para botar só os meus aqui, tá? Então agora está acontecendo isso no grupo O Internacional, eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito séria Existe um núcleo dentro do Berahil Que quer limpar do grupo Edenilson, Dourado e Patrick Que consideram da fotografia que quer se mudar no Berahil A história da ruptura Nenhum de nós concorda com esses jogadores saindo do ito Pode ter contestação Eu já critiquei Edenilson já me bloqueou em redes sociais Isso é uma coisa Outra coisa é desconsiderar a importância desses jogadores Então muito cuidado Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês Eu berrei, levantei bandeira do ano passado para cá Na primeira vez que aquele técnico argentino que fez um trabalho terrível no Inter Veio dizer que o grupo era curto Eu levantei a minha bandeira dizendo Mentira! O grupo do Inter não é curto E graças a Deus o tempo mostrou que eu estava certo Porque esse grupo conseguiu uma recuperação fantástica no campeonato brasileiro E só não foi campeão brasileiro porque foi roubado E mesmo assim faltou um gol Então assim, o grupo era bom Provou que era bom E não foi provou que era bom há três anos Provou que era bom há quatro meses Há quatro meses o grupo provou que era bom Só que eu tenho para dizer para vocês o seguinte Está enfraquecendo Está enfraquecendo e pode enfraquecer ainda mais Talvez o Baldácio não consiga mais dizer para vocês que o grupo é bom Daqui a pouco Saiu para a Cheds e está saindo o Edenilson Cara, saindo para a Cheds e o Edenilson já enfraqueceu consideravelmente Que tu perde dois jogadores de uma função de movimento de meio campo Que eram dois jogadores absolutamente importantes Se sair Dourado e Patrick, então, bom, aí nem se fala E as possibilidades de contratações do Internacional? Não me entusiasmo Nenhuma delas, eu vou falar para vocês agora Nenhuma delas me entusiasma Infelizmente Pode chegar, arrebentar e o Baldácio dizer que estava tudo certo Alguém me falou ontem Quando o Yarley veio para o Inter, tu te entusiasmou? Não Não, não me entusiasmo É verdade, pode acontecer Mas é raro, tá? É raro Mas vamos lá O Inter está contratando Pedro Henrique Quem é Pedro Henrique? Pedro Henrique é um jogador de 31 anos de idade Que está no Kaiserspor, da Turquia Ele é um atacante de lado de campo 31 anos de idade O seu currículo não tem time grande Com 31 anos de idade ele nunca conseguiu jogar num time grande No Brasil ele jogou no Avenida de Santa Cruz do Sul Ele até passou pela base do Grêmio E jogou no Caxias, onde ele teve destaque Depois é Grécia, Cazaquistão, é tudo assim Eu não estou sendo pré-conceituoso em relação a ele Eu estou passando um fato Um jogador de 31 anos de idade Que não passou por clubes expressivos ainda A gente olha com os olhos mais abertos Tudo bem, pode dar certo no Inter Falta só a liberação do seu clube Que o jogador, o Inter já acertou O jogador está muito perto do Internacional Outro jogador é o Hernani Quem é o Hernani? O Hernani é um jogador da função do Edenilson Talvez já seja uma tentativa de contratação Pensando na substituição do Edenilson O Hernani era do Atlético Paranaense Ele tem 27 anos de idade É um bom jogador É um bom jogador Nem perto do Edenilson Mas é um bom jogador Ele está no Parma da Itália Não tem como comprar esse jogador O Inter está tentando um empréstimo Mas é bem complicado Outro jogador que o Inter está tentando É Felipe Augusto Felipe Augusto é do Rio Ave De Portugal Ele foi do Bahia Ele tem 27 anos também Ele é primeiro volante Primeiro volante Então aí nós já estamos falando Já estamos falando Da possibilidade da venda do Dourado Dentro daquilo que eu falei no começo do vídeo Para vocês O Eric Aquele atacante que esteve no Náutico Que pertence ao Braga de Portugal O Inter está perdendo para o Ceará Sim O Inter está perdendo Uma disputa para o Ceará 300 mil euros Então é difícil Ainda tem chance Mas é difícil E o Juliano galera O Inter Para colocar exatamente O que está acontecendo Em relação ao Juliano E aqui eu vou deixar de lado A minha opinião Porque a minha opinião É viciada E eu admito isso para vocês Eu admito para vocês Que a minha opinião É viciada em relação ao Juliano Que eu tenho bronca com ele Porque ele deu uma entrevista Há um tempo atrás Dizendo que se identificava Mais com o Grêmio Do que com o Inter Então a minha opinião É viciada Eu não desconheço Que é um grande jogador Tem 31 anos Tem total condição ainda De render um grande futebol Tá Assim O Inter fez uma Uma busca de informações Ficou assustado com o salário Mas o Inter trabalha Nos bastidores Pela possibilidade E o Tyson está ajudando Sim, o Tyson está ajudando nisso O Tyson é amigo dele Jogaram juntos aqui no Inter Então o Tyson está ajudando A convencer Sensibilizar o jogador A dar uma facilitada Para vir para o Internacional Mas a facilitada Galera Vai ter que ser bem expressiva Sabe por quê? O Juliano não tem clube Então nós estamos falando de Tu não paga só o salário Tu paga luvas Não há de se imaginar Neste momento Uma possibilidade forte De que o Juliano Não receba Pelo menos 800 mil reais por mês Para onde ele for Pelo menos 800 mil reais por mês E tem um monte de clube interessado E no Brasil, inclusive E o nosso rival, inclusive Que hoje tem mais dinheiro Do que a gente Mais bala para contratar Então Só se o Tyson Resolver De outra forma Porque senão É realmente muito difícil Muito difícil Não sai daqui Sem dar joinha É muito importante Vocês darem joinha Em todos os vídeos aqui E se inscreve no canal Apertam inscrever-se aí Valeu